Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. Agora vamos com o João Vitor Emanuel. Ele conversou hoje com empresários e também com o secretário de turismo do município de Capitólio. Ele traz agora informações de como foi a movimentação turística ali no município de Capitólio. Oi João, boa noite. Boa noite Edgar, boa noite a todos que nos acompanham. Pois bem Edgar, com a trégua das chuvas e com o aumento expressivo da temperatura nos últimos dias, o feriado de carnaval agitou a região de Capitólio. O Lago de Furnas, que recentemente atingiu cota 7,65, foi um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. O secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Lucas Arantes, fez um balanço do feriado no município. Nós tivemos aí um feriado bastante movimentado aqui na cidade. Escarpa estava bem cheia, os proprietários estavam por aqui. Apesar de ter sido um feriado que não foi carnaval em todos os lugares, a gente teve bastante movimento, a gente teve bastante lancha na água, muita procura nas cachoeiras, nos restaurantes. A gente teve um feriado bem movimentado aí. A tendência agora é de aumentar o movimento nos finais de semana, durante a semana. E a expectativa aí no próximo mês de abril, né, dois feriados. Feriado de Semana Santa e feriado de 21 de abril bem cheio aqui na região. Os empresários Luiz Carlos de Pado, proprietário do restaurante do Turbo, e Paulo Henrique Rocha, proprietário do Riviera Capitólio Hotel, também comentaram sobre os benefícios do feriado para o turismo e comércio. Um carnaval diferente, bem diferente. O público que vieram aqui é um público de família, é um público que vieram para fazer o quê? Para ter descanso, para ter aqui lazer com responsabilidade. E é o que eles encontraram. Eles encontraram na nossa região aqui um volume muito grande de pessoas, com as famílias que vieram, ficaram hospedados, e outros ficaram nas suas casas, que tem nos ranchos de nosso entorno. E eles viram que o trabalho está sendo feito com muita responsabilidade e sustentabilidade. É claro que não veio aquele volume igual a gente tinha um volume de massa de muita gente. Hoje não. Hoje nós temos um público menor, mas com muita qualidade também, que é um público com família. Então nós temos aí percebido que daqui para frente é esse público que nós vamos trabalhar, esse público que nós vamos atender. A gente começar a retornar com essa maravilha, com todo esse público percebendo e fazendo os seus passeios com tranquilidade, porque perceberam que nós estamos trabalhando, todos os profissionais, com responsabilidade e com sustentabilidade. Muito obrigado a todos vocês por estar conosco, juntos, nessa força, nessa união, para esse desenvolvimento da nossa região. Esse carnaval teve uma demanda surpreendente. Com as chuvas, estava fraco a demanda pelas reservas, e com o sol que abriu semana passada, surpreendeu a todos. A maioria dos hotéis teve um bom movimento, chegando a quase 100% de ocupação. Escarpas teve muito proprietário, teve casas alugadas, passeios de barcos voltaram. E com agora o compartilhamento dessas imagens, o feedback que esse pessoal vai dar, acredito que o movimento agora, e esse sol lindo que está fazendo, nós vamos ter aí uma volta muito grande no movimento da região. A grande expectativa é nossa, e que a represa cheia, os atrativos das cachoeiras devido às chuvas, está com bastante água. E eu acho que vai ser muito bacana esse retorno agora do turismo nosso. Então são essas as informações do feriado de carnaval em Capitólio. Boa noite a todos. Obrigado, volto com vocês no estúdio. Ok, João. Muito obrigado pelas informações. Que bom ver nos olhos dos empresários capitolinos essa sensação de que tudo está transcorrendo muito bem em Capitólio, e a gente deseja que continue assim, para melhor, que o turismo possa voltar ao normal como era. Evidente que, como os empresários disseram, a questão da chuva, muita chuva aqui na região, esse tempo atrás, atrapalhou muito também, dificultou muito a vinda dos turistas aqui para a região. E agora as coisas estão se normalizando e dará tudo certo. Um abraço a todos os capitolinos. Força e tudo dará certo.